Falando referente aí ao título que os jovens, Neto, devem tirar, né, até dia 4 de maio, a União dos Estudantes vai fazer um mutirão pra os jovens tirarem o título de eleitor. Olha que bacana, hein? Boa, boa! A União dos Estudantes Secundaristas de Piracicaba está realizando mutirão junto a alunos da rede pública de ensino pra que tirem o título de eleitor e possam, assim, participar das eleições gerais deste ano, que acontecerá no próximo dia 2 de outubro. Uma das escolas escolhidas pra receber o mutirão foi a Escola Estadual Eduir Scarpari, no Jardim Alvorada, que conta, inclusive, com a participação da sua direção, informa o presidente da União dos Estudantes Secundaristas de Piracicaba, Thiago Feiner. Moradores do bairro também têm ajudado, viu, aí nesse mutirão. A presidenta da APUESP, a deputada estadual, professora Bebel, diz que este trabalho desenvolvido pela União dos Estudantes Secundaristas de Piracicaba é fundamental. E a iniciativa deve ser aplaudida, porque a participação da juventude no processo eleitoral, certamente contribuirá ainda mais pra combater os ataques à democracia brasileira. Ela disse em nota, aproveitando pra convidar todos os jovens de 16 e 17 anos a tirarem o título de eleitor. Em outubro, vocês farão a diferença, disse Bebel, explicando que o processo pode ser feito pelo computador ou pelo celular. O pessoal tá lá na escola esperando por você, jovem. Vai lá tirar o título. Vai lá, você tem que se comprometer com isso. Isso faz parte, né? Não adianta. E a sua opinião é muito importante. Quando esse direito dado a você, jovem, de você ter o título de eleitor, é muito importante porque a sua escolha nos diz muito. Então, todo jovem tem que votar. 16 anos, tá bom? Tchau, tchau.